Tudo que você faz na empresa, absolutamente tudo, precisa ter uma convergência com o que você quer enquanto resultado para você, em primeiro lugar. Ser promovido numa empresa não parte da premissa de você aceitar o que a empresa te pede e entregar um trabalho para ser promovido. Parte do princípio de você ter clareza do que você quer e trabalhar com afinco nas coisas que vão te conectar com os seus objetivos profissionais. E entregar resultado em cima das ações que realmente te conectam com o que você quer no curto, médio e longo prazo. Tudo que não te conecta precisa sair do seu escopo de trabalho. Não é você falando o que você não vai fazer. Se você simplesmente falar, não vou fazer isso e acabou, você vai arrumar um problema. E muita gente pode pegar e ficar puto contigo e pensar em te demitir. Então o que você precisa fazer, na verdade, é, ao ter clareza, saber o que você aceita e como você tira de você e passa para outras pessoas demandas que não agregam ao que você quer enquanto carreira.